Tá sabendo, vou chamar ele Ju, vem aqui Cola aqui, na telinha Tá gravando? Tô E aí galera Vou fazer umas perguntinhas aqui Pode olhar Eu quero saber se você conhece, tá bom? Fazer umas perguntinhas Júlio, quem é Mônica Matos? Não sei Não sabe? Vivi Fernandes Elisa Sanches Não sei Bruna Sufistinha Não conheço o Kelly Slater, Medina Saída do Sufistinha Não conheço não X Vídeos Não sei não Não sabe o que é X Vídeos? Não Ah, essas meninas aí fizeram aquela É, holandesinhas Acho que é isso o nome, né? Brasileirinhas, meu tonto Ah, você sabe então Puts, que eles estão lascados Você sabe quem são? Agora a gente tem que... Seu trafado, então você sabe Você sabe Você sabe